Olá, meu amigo Rucuceiro. Hoje falaremos sobre as convocações do concurso do Banco do Brasil 2023. A gente sabe que tem três listagens no concurso, né? Você sabe disso? A listagem da ampla concorrência, ou seja, todo mundo. A listagem do PCD, ou seja, quem tem deficiência. E uma terceira listagem para negros e patos. É lógico, se você escreveu em qualquer uma das cotas, você ainda estará na ampla concorrência. Uma coisa não atrapalha a outra. Aquela que você ficar melhor qualificado, você será chamado primeiro, tá? Qual das listas de chamar primeiro você vai? Pode estar nas três, ou em duas, ou em uma só se você não está concorrendo ao pacote. Mas como será chamado isso? A primeira pessoa da sua micro região, ou seja, eles vão chamar para o micro região, será a primeira colocada da ampla concorrência. Depois, é a pessoa com deficiência. E o terceiro colocado negro opaco. Chamou os três primeiros. Assim que chamar os três primeiros, a cada quatro pessoas que foram sendo chamadas da ampla concorrência, quatro pessoas da ampla concorrência, vai chamar mais um negro opaco. Então, de quatro em quatro da ampla concorrência, vai chamar um negro opaco. A cada dezenove da ampla concorrência, vai chamar uma pessoa com deficiência. É assim que vai ser as convocações. Mas, Jardim, por que a cada dezenove? Porque, por lei, cinco por cento das vagas são para pessoas com deficiência, tá? São cinco por cento das vagas. E já negros e pardos são vinte por cento das vagas. Por isso, serão chamados mais rápido, de quatro em quatro. Mas, é lógico. Está com deficiência, porém, você é um dos primeiros da listagem da ampla concorrência. Você pode ser chamada da ampla concorrência. Você só vai sair da listagem da pessoa com deficiência. Tá legal? Uma coisa não vai excluir a outra. Então, agora você já sabe. Primeira pessoa da ampla concorrência. Segunda vai ser deficiente. Terceiro, negro pardo. A cada quatro pessoas, um negro ou pardo. E a cada dezenove pessoas, vai chamar uma pessoa com deficiência. Tá? É só... A dica de hoje é somente só essa. E não se esqueça. Todo dia tem um vídeo novo aqui para o concurso do Banco do Brasil. Hoje de manhã, eu já postei matemática e eu postei o curso de vendas. Ontem foi português e vendas. E amanhã poderá ter conhecimentos bancários, informática e demais matérias. Eu sempre estarei ajudando vocês com vídeos novos aqui no canal. Então, se inscreva logo para não perder nenhum deles. Ei, você. Quer realmente passar no concurso do Banco do Brasil 2023? E gostou das minhas aulas aqui, cheio de questões comentadas? Então, que tal ter 110 aulas falando sobre cada tópico do seu edital? Além disso, apostilas em PDFs com toda a matéria. Resumo mesmo, tá? Só com aquilo que realmente vai cair na nossa prova. Por quê? Para você poder rever, rever, rever. Até na prova várias vezes. Já sabe. Material gigante. Não dá para você fazer isso. E ver o material apenas uma vez. Você não vai fixar na cabeça. Quer realmente gabaritar? Você precisa de muitas questões. Questões como essa. 110 aulas de cada tópico. Tem aula de português, inglês, matemática, matemática financeira, vendas, conhecimentos bancários. Tudo aqui para você. Vou te dar uma dica. Atualidades no mercado financeiro. Veja só quantas aulas. Cada tópico do seu edital. Tem uma aula aqui de 10, 12, 15 minutos. Por que não é grande? Já viu aqui no canal que eu te ensino como interpretar as questões. Eu e a equipe Nômade gravamos aulas aqui focada no que realmente vai cair. Para você poder ver e rever e fixar bem na hora da sua prova. São 110 aulas. Como as aulas são curtas, você vai conseguir ver esse vídeo aqui várias e várias vezes. O curso completo até o dia da sua prova. E poderá utilizar esse curso aqui durante um ano incompleto. Ou seja, você vai reutilizar esse curso aqui por Banco Central, povo para Caixa Econômica Federal, para algum outro banco regional, ter o BNDES saindo aí. Vocês, você vai ter um curso aqui durante um ano para carreiras bancárias. Aqui, dica informática. Aqui, toda a informática do seu edital, todinha. Com aqui, como eu falei, postilhas, 130 páginas com toda a matéria de informática. Muitos cursinhos aí, 130 páginas, é apenas um tópico digital. E aí, você realmente quer passar? Ou você quer apenas estudar por estudar e ser um eterno concurseiro? Se você quer passar, chegou a sua hora. Concurso do Banco do Brasil 2023, o melhor curso que você já viu.